Você é um gênio? Alguns testes de Facebook prometem dizer o seu QI. Vamos tentar entender como podemos medir a sua inteligência. Primeiro, precisamos falar sobre os verdadeiros testes de inteligência. No início do século XX, os psicólogos começaram a discutir como podíamos medir as capacidades mentais das pessoas. A primeira escala inventada, a de Binet e Simon, media a idade mental de crianças e a comparava com a idade cronológica delas. A partir disso, eles podiam dizer seu quociente de inteligência, ou QI. Nos anos seguintes, essa escala fez muito sucesso, sendo utilizada até pelo sistema militar americano. Só que aí surgiu um problema. A escala não tinha validade, que é medir o que ela se propõe a medir para todas as populações. Então, ela dava resultados diferentes, dependendo de quem respondia o teste. Populações diferentes da que os psicólogos usaram para montar o teste acabavam tendo pontuações menores. Isso alavancou um sentimento de xenofobia, que já estava borbulhando na cultura americana da época. Pois os imigrantes não podiam responder o teste da mesma forma que os americanos. A solução para este problema veio alguns anos depois, com o esforço da equipe do psicólogo David Wexler e da Associação de Psicologia Americana. Eles levaram em consideração que os testes deveriam ser validados de acordo com a população que está sendo avaliada. Hoje em dia, um psicólogo que aplique um teste que não está validado corre o risco de responder ao Conselho Federal de Psicologia. A partir da validação, se descobre a média de um teste na população. Para os testes de QI, a média é sempre 100, e os desvios padrão valem 15 pontos. Ok, mas o que isso quer dizer sobre você ser um gênio? A inteligência que é medida pelos testes de QI é dividida em duas grandes categorias. O QI executivo, que é a capacidade de armazenar e modificar a informação antes de responder. E o QI verbal, que é a capacidade de compreender e expressar a linguagem. E agora você está se perguntando, como que isso se aplica naqueles testes de Facebook? Provavelmente eles não têm nada a ver com os testes de verdade. A maioria dos testes só pode ser aplicado por um psicólogo, registrado no Conselho Federal em um tipo de atendimento que chamamos de avaliação psicológica. Alguns ainda se especializam na área para avaliar mais corretamente seus clientes. Você provavelmente já viu um desses numa entrevista de emprego ou num psicotécnico. Depois de passar por algumas sessões de avaliação psicológica, seu psicólogo vai conseguir comparar seus resultados com a média da população. A partir disso, ele pode dizer o seu QI. Se o seu QI for maior que 130, ou seja, maior que 98% da população, você faz parte de um grupo de pessoas com inteligência muito acima da média. Pessoas com esse resultado podem integrar a Mensa International, que é uma associação que discute questões globais relacionadas à inteligência. Então, a próxima vez que você responder um teste de Facebook e não tiver o resultado que espera, fique tranquilo. Provavelmente esse teste não está validado para sua idade, gênero ou nacionalidade. Esse assunto gera várias perguntas, como o que o seu QI diz sobre a sua personalidade? O seu QI é pra sempre? É possível aumentar o seu QI? Ou qual é a influência dos medicamentos na inteligência? Isso é assunto para outros vídeos. Por enquanto, eu vou deixar esse link do ASAP Science. Ligue as legendas em português. Tem alguma dúvida? Deixe um comentário e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau, tchau!